Olha, é crescente o número de casos de abuso sexual aqui na capital. As estatísticas foram divulgadas por um dos conselhos tutelares. Mas o número pode ser considerado positivo, pois está sendo observado que as pessoas estão perdendo medo de denunciar. Com base no levantamento do Conselho Tutelar, que atende a nove bairros na Zona Norte de Aracaju, em 2016 foram confirmados 25 casos de abusos sexuais. Em um deles, por medida de segurança, a vítima, uma menina de 8 anos, precisou ser acolhida temporariamente numa casa-lar. Nos oito primeiros meses deste ano, já são 34 casos, 13 deles só em agosto. Ou seja, mais da metade dos registros de todo o primeiro semestre de 2017. E o total já supera em nove casos todas as ocorrências do ano passado. Na realidade, existem dois lados. O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a comunidade está mais participativa. Elas estão denunciando mais pelo Disque 100. E com isso, os números, a parte negativa é que os números vêm aumentando. Entre os casos mais recentes, acompanhados aqui pelo 5º Distrito, está o de uma garota de 14 anos, que teria sido abusada sexualmente pelo próprio vizinho de 38 anos no bairro Lamarão. O caso só foi descoberto quando ela deu entrada no hospital de urgência por estar vomitando. Ao final, ficou constatado que ela está grávida e que só não contou a família porque vinha sofrendo ameaças. Das ocorrências que envolvem crianças e adolescentes com direitos violados, só em 2016, o Conselho Tutelar do 5º Distrito fez quase 900 atendimentos. Este ano, já passa de 400. O bairro Santos Dumont é o de maior incidência, com 208 denúncias no ano passado e 113 agora em 2017. Nos casos de abusos sexuais, o excesso de confiança a pessoas próximas pode favorecer ao surgimento de novas vítimas, como afirma este conselheiro tutelar. Mantém esse silêncio porque confia na pessoa, né? A pessoa passa uma certa confiança e às vezes mesmo amendontra aquela menina para que ela não fale nada, né? Como eles às vezes são mais experientes, são pessoas que estão ali no rol da família, então passa a se prolongar por conta disso.